Vamos ver a agressão ao Gilberto Gil Olha aí, um dos corredores lá do acesso ao estádio Os vândalos já estão aí, provocando tudo Vamos, hein, Rua B! Aê, 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 aê Aê, aê Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vamos passar Aê, aê Aê Corre, aê Vamos, 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 vamos Vem, vamos, vem Vem, você ajudou o Brasil pra caralho Vá lá, vá lá, vá lá Vá lá Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Vá aí, obrigado Aê, aê, ali, 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 ali Valeu, valeu Valeu Obrigado Olha só que absurdo completo Agora, o cara tá dizendo o seguinte Ah, não, não fui eu, eu só disse, ah, vai Bolsonaro, que serviço que você... Agora, ele não nega que tenha participado da lista, né? Ainda que ele não tenha dito a tal da frase do palavrão É a mesma coisa, não é isso, doutor João? É, também acho, também acho que é isso Se ele ficar ali, né, falando aquelas coisas Isso é excesso Eu acho que é um pouco de exagero Mas não conseguia vislumbrar um dano que merecesse tomar um espaço na justiça, sinceramente Mas quando ele vai pro palavrão Quando ele faz a ofensa, a honra, aí muda tudo Porque isso é que é muito comum Isso é que é muito comum Eles não fariam... O Gil e a Flora, com toda certeza, absoluta certeza, não fariam nada Bons baianos, né? Não fariam nada Mas aí começa o xingamento E se a gente, como diz nossa mãe aí em Minas Quem muito se abaixa Certas partes lhe aparece Temos que tomar providências E estamos tomando Estamos identificando Já foi identificado Hoje a internet também ajuda nesse sentido Você consegue localizar com mais facilidade E aí a gente vai... Hoje eu preparo a ação Pretendo ver se a gente já entra logo amanhã Bom, agora, mas... Nesse caso Eu fiquei impressionado O senhor sabe de uma coisa Porque houve, obviamente, muitas reações de condenação Mas houve também outras reações Que foram reações de aprovação desses gestos É incrível como a internet parece o reino de Hades Sabe? A gente conta de tudo ali E gente furiosa com o Gilberto O que esse cara tinha que estar fazendo aí? E aí vem uma outra questão Que eu suscitei hoje aqui Além de ser um senhor de muita idade 80 anos de idade já Que merece o respeito que todo idoso merece Ele é uma das pessoas mais importantes Desse momento da história brasileira Por causa da sua posição em relação A restauração dos direitos civis Durante a ditadura Ele sofreu todas as dores da ditadura Ele perdeu o direito de conviver com o seu país Ele foi privado de escrever músicas De tocá-las Eu queria saber do senhor Se tem também Além do ingrediente ideológico Se tem também o ingrediente racial Na postura desses delinquentes Que foram afrontá-lo lá no Catar Ah, não tenho Sem sombra de dúvida Por exemplo A gente viu em Nova Iorque Alexandre de Moraes E Luiz E o Barroso E o Alberto Barroso Caminhando na rua E quando ofendem A reação é perfeita Perdeu o mané Ou seja, aí alguém diz Ah, como é que o ministro supremo Usa um vocabulário Ministro supremo são homens normais Tomara que sejam assim É necessário que sejam assim Que não estejam endeusados em castelas Tem que estar dentro da realidade Eu acho Eu sinceramente Acho que tem um viés racista muito grande O branco Racista, né? Ele tem Ele tem a ideia de que o negro O Brasil não pode ocupar nenhum cargo importante Na república, né? E também nas empresas, etc É muito difícil superar isso O racismo é latente no Brasil Não é pequeno, não Tem as expressões, né? Que são Eu não sou racista Eu tenho até amigo preto Se quer mais racismo que isso É impossível Não é velada Não é uma ideia velada É escancarada O Brasil, infelizmente É muito racista ainda É A gente vai perpetuar isso Durante muito tempo Enquanto você não conseguir Trazer Os negros Negras Pardos E aí todos, né? Descendentes Para uma condição social e educacional melhor Nós vamos ficar nesse mesmo local Durante muito tempo E o atraso se mostra com muita força, Fábio Em alguns momentos, né? Como a gente vê, né? Nesse caso do Gilberto Gil Eu não tenho sombra de dúvida Que ali é uma mistura de ódio Aí é o ódio com relação à cor Em relação à importância do Milton Do Chico, desculpa Mas do Gil Mas eu diria que, como disse o Gil Alô, alô, realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Eu ficaria também um pouco A gente sabe que o Gil fez essa música no Exílio A gente ficaria um pouco por aí Aliás, eu vou começar a petição Escrevendo essa parte da música Bom, Rafa, mais alguma pergunta? Doutor João Tem, porque a ideia é vocês entrarem no Brasil Vocês têm algum tipo de Ideia de acionar autoridades cataristas, por exemplo? Porque lá muita gente está ressaltando A gente comentou no início do programa Que pode dar prisão Você insultar uma pessoa Como ocorreu em público Mas entendo que vocês devem acionar aqui no Brasil, né? Eu quero dizer, como eu disse antes Que essa questão de prisão Eu tenho muitas reservas contra isso Eu acho que prisão É excepcionalidade da excepcionalidade É alguém que não tem como se reintegrar De maneira alguma a sociedade E ele precisa da prisão Para sua proteção e proteção dos outros Não é para virar masmorra Não é essa ideia, não Eu acho que nem é o caso de prisão Não, nós vamos fazer as ações aqui E as ações são civis As ações buscam reparação moral e material Estamos estudando a questão De um processo próprio Na área criminal E aí quem faz É o nosso querido Arthur Lavine O advogado Arthur Lavine Que vai fazer Porque toda vez que eu me meto A fazer criminal Eu acabo Pela parte vítima Eu acabo Absolvendo o réu Então eu nem me meto nisso Eu prefiro não me meter Porque é mais seguro Para o meu cliente